Vocês pediram e nós trouxemos mais uma vez um vídeo sobre análise SWOT. Só relembrando, análise SWOT, que significa Strength, Weakness, Opportunities and Treats, é uma ferramenta de gestão estratégica amplamente utilizada para avaliar a situação atual de uma organização, identificando seus pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e ameaças que ela enfrenta no ambiente externo. Tradicionalmente, essa análise é realizada por equipes de especialistas que coletam e analisam informações para tomar decisões estratégicas. No entanto, com os avanços da inteligência artificial, agora é possível automatizar e aprimorar o processo de análise SWOT de maneiras poderosas e eficazes. Aqui estão os passos para utilizar a inteligência artificial na análise SWOT. Primeiro, coleta de dados. A primeira etapa para realizar uma análise SWOT é coletar dados relevantes sobre as organizações e seu ambiente. A IA pode ser empregada para automatizar essa coleta de dados, vasculhando informações em bancos de dados, relatórios financeiros, mídias sociais, notícias e outras fontes de dados. Além disso, a IA pode ser usada para classificar e categorizar essas informações de forma eficiente. Segundo, análise de dados. Após a coleta de dados, a IA pode ser usada para realizar análises avançadas, como análise de sentimentos em mídias sociais, análise de tendências de mercado, identificações de padrões em dados financeiros. Essas análises ajudarão a identificar os pontos fortes e fracos da organização, bem como as oportunidades e ameaças em potencial. Terceiro, modelagem preditiva. A IA pode criar modelos preditivos para prever tendências futuras com base nos dados coletados. Isso permite que a organização antecipe oportunidades e ameaças que podem surgir no horizonte, permitindo uma tomada de decisão mais proativa. Quarto, análise de texto e processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural é uma capacidade-chave da IA que pode ser usada para analisar documentos, relatórios e até mesmo conversas internas da organização. Isso ajuda a identificar pontos fortes e fracos, bem como a perceber oportunidades e ameaças que podem ser mencionadas em comunicações internas ou externas. Quinto, visualização de dados. A IA pode criar visualizações de dados interativas e informativas que ajudam os gestores a compreenderem melhor os resultados da análise SWOT. Gráficos, mapas de calor e painéis interativos podem tornar a interpretação dos dados mais acessível e eficaz. Sexto, recomendações estratégicas. Com base nos resultados da análise, a IA pode gerar recomendações estratégicas para a organização. Essas recomendações podem incluir sugestões para melhorar pontos fracos, alavancar pontos fortes, explorar oportunidades e mitigar ameaças. Sétimo, aprendizado de máquina contínua. A IA pode ser configurada para aprender com as decisões tomadas e os resultados obtidos, permitindo aprimorar continuamente a análise SWOT à medida que novos dados são incorporados. Oitavo, tomada de decisão colaborativa. A análise SWOT realizada com a ajuda da IA não substitui a tomada de decisão humana, mas a complementa. Os gestores e especialistas podem usar os insights gerados pela IA como suporte para decisões estratégicas mais informadas e bem fundamentadas. Nono, monitoramento e adaptação. A IA também pode ser usada para monitorar o progresso das estratégias implementadas com base na análise SWOT. Ela pode ajudar a identificar desvios em relação às metas e fazer ajustes conforme necessário. Diferentes tipos de IA podem ser aplicados na análise SWOT, dependendo das necessidades e recursos da empresa. Os algoritmos de aprendizado de máquina podem ser treinados para classificar dados, identificar padrões e fazer previsões com base em dados históricos. Isso é útil para identificar tendências e padrões nos pontos fortes, fracos e oportunidades e ameaças. O processamento de linguagem natural permite que a IA analise textos e dados não estruturados, como comentários de clientes e feedbacks em redes sociais, para identificar sentimentos, tendências e insights relevantes. Algoritmos de IA podem monitorar as redes sociais para identificar conversas relevantes sobre a empresa, seus produtos ou a concorrência, fornecendo insights valiosos para a análise SWOT. A IA oferece uma abordagem eficiente e precisa para a realização da análise SWOT, economizando tempo e recursos e proporcionando insights mais profundos. A escolha do tipo de IA a ser utilizada dependerá das necessidades específicas da organização e dos dados disponíveis. Em resumo, a utilização da inteligência artificial na análise SWOT oferece às organizações uma maneira mais eficiente e precisa de avaliar sua situação e tomar decisões estratégicas. A IA pode automatizar tarefas demoradas de coleta e análise de dados, identificar insights ocultos e fornecer recomendações estratégicas valiosas. No entanto, é importante lembrar que a IA deve ser usada como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão humana, e não como uma substituição completa. A combinação da inteligência artificial com o julgamento humano é a chave para o sucesso na análise SWOT. Espero que você tenha curtido mais esse vídeo de análise SWOT e até a próxima! Tchau!